Reforma agrária, ajudar famílias camponesas a ter sua própria terra. Só no ano passado foram investidos mais de 2 bilhões de reais em 117 novos assentamentos. 23 mil famílias foram beneficiadas. A repórter Carolina Becker esteve em um desses assentamentos e mostra como a posse da terra mudou a vida de um casal de agricultores. Maurício Vieira tem 62 anos. Depois de uma vida inteira lidando com a terra, como empregado, hoje ele e a esposa eremita são produtores de mandioca. Eles moram em um assentamento rural perto de Cristalina, em Goiás. Quando conseguiu a terra há cerca de um ano e meio, o casal reuniu economias e resolveu investir na produção. 3 mil reais do acerto trabalhista que haviam feito com um antigo empregador foram utilizados para o começo da plantação de mandioca. E já viraram 20 mil reais. A gente tem que ter dedicação, ter vontade, ter treinamento, ter assistência técnica e vai juntando tudo no fim e dá certo. Graças a Deus a gente conseguiu, né? Então tem um ano e pouco que a gente está aqui, né? Então quando a gente chegou aqui a gente tinha muita vontade de plantar, né? Eu mesma plantei muita horta, plantei muita coisa, né? Às vezes a terra até era assim, o quintalzinho era pequenininho, né? Mas a gente foi evoluindo, né? A mandioca produzida pelo casal faz parte de merendas escolares pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. A produção também integra o Programa de Aquisição de Alimentos, que leva produtos da agricultura familiar para quem mais precisa. Ainda sobra mandioca e outras verduras e frutas para atender mercados, feiras e restaurantes da região. Quando nós chegamos aqui, encontramos só a terra, né? Não tinha nada de produção, nem quintal não tinha. E o que tem tudo aqui foi tudo a gente mesmo que fez. Assim como os produtores Maurício e Eremita, foram incluídas 23 mil novas famílias no Programa de Reforma Agrária no ano passado. Foram investidos mais de 2 bilhões de reais em 117 novos assentamentos. Também houve mudanças normativas para acelerar o processo de obtenção das terras. Antes, nós levávamos desde o decreto presidencial até a criação do assentamento, em torno de um ano, tramitando esse processo com avaliação do imóvel e tudo que envolve essa burocracia do processo da reforma agrária. Nós mudamos as normas e agora, vindo o decreto saindo, sendo publicado no Diário Oficial, já nos dias seguintes é possível o INCRA ingressar na Justiça pedindo o imóvel para ser transformado em assentamento. Por quê? Porque nós estaremos antecipando etapas que só eram feitas depois do decreto. Agora serão feitas antes e chegarão aqui em Brasília em condições de implementar o assentamento imediatamente. Também foram lançadas 14 chamadas públicas para contratar entidades prestadoras de assistência técnica para a reforma agrária, para atender mais de 97 mil famílias em 14 estados, com investimentos de 226 milhões de reais. E parcerias levam infraestrutura aos assentamentos. Nós vamos mostrar quais são os assentamentos que não tem água, que não tem casa, que não tem estrada e a partir disso, os órgãos governamentais responsáveis por essas políticas públicas vão atender as famílias assentadas. Medidas como essa mudaram a vida do seu Maurício, que agora já tem planos para o futuro. O suprano é a gente crescer e se eu tenho recurso, o meu suprano é deixar a área toda produtiva, 100% de produção. Legenda Adriana Zanotto